Portal Tua Baixa Sei que você acha bom Acordar com um bom dia dele Mas ama perder noites de sono Comigo ele abre a porta do carro Eu abro um zíper da sua roupa Ele te deixa insegura e eu te deixo louca Te deixo louca Só falta você escolher Quem encaixa melhor por você Se eu não fosse o amor que tu mais senti Tesão, tu não traia ele não Fazendo amor comigo embaixo do chuveiro Se eu não fosse o amor que tu mais senti Tesão, tu não traia ele não Fazendo amor comigo embaixo do chuveiro Beijando minha boca e mordendo meu queixo Eu sei que você acha bom Acordar com um bom dia dele Mas ama perder noites de sono Comigo Ele abre a porta do carro Eu abro um zíper da sua roupa Ele te deixa insegura e eu te deixo louca Te deixo louca Só falta você escolher Quem encaixa melhor por você Se eu não fosse o amor que tu mais senti Tesão, tu não traia ele não Fazendo amor comigo embaixo do chuveiro Se eu não fosse o amor que tu mais senti Tesão, tu não traia ele não Fazendo amor comigo embaixo do chuveiro Se eu não fosse o amor que tu mais senti Tesão, tu não traia ele não Fazendo amor comigo embaixo do chuveiro Se eu não fosse o amor que tu mais senti Tesão, tu não traia ele não Fazendo amor comigo embaixo do chuveiro Beijando minha boca e mordendo meu queixo người do chuveiro Portal do arrocha Celular tocando, é o erro me ligando pra errar de novo Se eu aperto o verde, meu coração no vermelho vai sofrer em dor Mas como é que não é esse o seu beijo mais gostoso do planeta Terra Se na cama cê não faz amor, você apela Tá bom, tô indo, eu já perdi a guerra Você não vale a gasolina do meu carro Cê não merece o perfume que eu passo Não sei quem vale menos Se é você quem chama ou sou eu quem vou correndo Cê não vale a gasolina do meu carro Cê não merece o perfume que eu passo Não sei quem vale menos Se é você quem chama ou sou eu quem vou correndo Antes de você piscar, sua roupa já vai tá descendo Celular tocando, é o erro me ligando pra errar de novo Se eu aperto o verde, meu coração no vermelho vai sofrer em dor Mas como é que não é esse o seu beijo mais gostoso do planeta Terra Se na cama cê não faz amor, você apela Tá bom, tô indo, eu já perdi a guerra Você não vale a gasolina do meu carro Cê não merece o perfume que eu passo Não sei quem vale menos Se é você quem chama ou sou eu quem vou correndo Cê não vale a gasolina do meu carro Cê não merece o perfume que eu passo Não sei quem vale menos Se é você quem chama ou sou eu quem vou correndo Antes de você piscar, sua roupa já vai tá descendo Tchau, tchau tchau Me chamaram pra sair hoje Eu tô morrendo de vontade de falar que eu não Mas eu Pra que que eu vim? Pedi três bocas diferentes Indecente Só a minha carente Sentindo que esse povo aqui não sente Definitivamente Eu não combino com esse ambiente Do que adianta ser solteiro se eu nem aproveito um beijo Mesmo aqui na barra da cena Só fiz de você E ninguém tem meu sentimento E a bebida é um gatilho e eu saio E nem um tiro pra te ver Já desiste de te esquecer Do que adianta ser solteiro se eu nem aproveito um beijo Mesmo aqui na barra da cena Só fiz de você E ninguém tem meu sentimento E a bebida é um gatilho e eu saio E nem um tiro pra te ver Já desiste de te esquecer Portal do Arrocha Pedi três bocas diferentes Indecente Só a minha carente Sentindo que esse povo aqui não sente Definitivamente Eu não combino com esse ambiente Do que adianta ser solteiro se eu nem aproveito um beijo Mesmo aqui na barra da cena Só fiz de você E ninguém tem meu sentimento E a bebida é um gatilho e eu saio E nem um tiro pra te ver Já desiste de te esquecer Do que adianta ser solteiro se eu nem aproveito um beijo Mesmo aqui na barra da cena Só fiz de você E ninguém tem meu sentimento E a bebida é um gatilho e eu saio E nem um tiro pra te ver Já desiste de te esquecer Do que adianta ser solteiro se eu nem aproveito um beijo Mesmo aqui na barra da cena Só fiz de você E ninguém tem meu sentimento E a bebida é um gatilho e eu saio E nem um tiro pra te ver Já desiste de te esquecer E nem um tiro pra te ver Queria me entregar Do jeito que você se entrega Que você espera Mas não dá Não dá, não dá, não dá Quando eu te vejo Imagino ela Quando faço amor Faço pensando nela Implorei pro meu coração te aceitar Mas tem um amor velho Que não deixa o novo amor entrar Queria te assumir Esquecer ela de vez Mas ainda amo minha ex, ainda Queria te assumir, esquecer ela de vez Mas ainda amo minha ex, ainda Amo minha ex O site oficial do Arrocha Queria me entregar, do jeito que você se entrega, que você espera Mas não dá, não dá, não dá Quando eu te vejo imagino ela Quando faço amor faço pensando nela Implorei pro meu coração te aceitar Mas tem um amor velho Que não deixa o novo amor entrar Queria te assumir, esquecer ela de vez Mas ainda amo minha ex, ainda Queria te assumir, esquecer ela de vez Mas ainda amo minha ex, ainda Queria te assumir, esquecer ela de vez Queria te assumir, esquecer ela de vez Mas ainda amo minha ex, ainda Amo minha ex Junto Peixoto, de Oliveira Produções Junto Peixoto, de Oliveira Produções Tô me sentindo carente Tô me sentindo carente Ou nunca mais tu lhe doou Bateu saudade da gente No quarto botando terror Saudade da picada malvada Da cintada malvada Gostosinha demais Saudade da ódio Tô na voz saliente Falando indecente Bota vai, bota vai, bota vai Bota vai Ai 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 Eu gosto quando você senta Com essa cara de marrenta Num ouvidinho você faz Ai 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 Eu gosto quando você joga Com esse olhar de perigosa Pra gemidinho é bom demais Ai 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 Eu gosto quando você senta Com essa cara de marrenta Num ouvidinho você pode Ai, 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 ai Eu gosto quando você joga com esse olhar de perigosa Mas gêmeo é bom demais Ai, 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 ai Tô me sentindo carente Ou nunca mais tu ligo Bateu saudade da gente No quarto botando terror Saudade da picada malvada Da sentada malvada gostosinha demais Saudade da tua voz saliente Falando indecente Bota vai, bota vai, bota vai Ai, 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 ai Gosto quando você senta com essa cara de marrenta Num ouvidinho você pode Ai, 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 ai Eu gosto quando você joga com esse olhar de perigosa Mas gêmeo é bom demais Ai, 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 ai Eu gosto quando você senta com essa cara de marrenta Num ouvidinho você pode Ai, 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 ai Eu gosto quando você joga com esse olhar de perigosa, pra gente é bom demais. Meu ponto fraco é o seu beijo e sabe bem, por isso joga sujo, fiquei em cima do muro. Quer fidelidade mas sem compromisso, não quer nada sério pra não correr o risco, não me deixa ir. Me tem por inteiro, mas não quer me assumir, o foda é que cê beija bem e faz amor como ninguém. O foda é que cê beija bem, na cama ainda me chama de neném. O foda é que cê beija bem e faz amor como ninguém. O foda é que cê beija bem, na cama ainda me chama de neném. Ainda me chama de neném. De um ouveixoto pra você. Meu ponto fraco é o seu beijo e sabe bem, por isso joga sujo, fiquei em cima do muro. Quer fidelidade mas sem compromisso, não quer nada sério pra não correr o risco, não me deixa ir. Me tem por inteiro, mas não quer me assumir. O foda é que cê beija bem e faz amor como ninguém. O foda é que cê beija bem, na cama ainda me chama de neném. O foda é que cê beija bem e faz amor como ninguém. O foda é que cê beija bem, na cama ainda me chama de neném. O foda é que cê beija bem e faz amor como ninguém. O foda é que cê beija bem e faz amor como ninguém. O foda é que cê beija bem, na cama ainda me chama de neném. Ainda me chama de neném. Ainda me chama de neném. O foda é que cê beija bem e faz amor como ninguém. O foda é que cê beija bem e faz amor como ninguém. O foda é que cê beija bem e faz amor como ninguém. Agora, eu tenho a ver se em baixo. Vox, olha o frango da guerra. Ele ama dar valor E pensa no que faz Quando existe amor O coração não trai Tô sentindo você tão distante Se arrumando demais pra sair Cada dia tá mais elegante Tô sentindo que não é pra mim Se resolver trocar o amor por um instante Termina comigo antes Se pra você eu sou insignificante Termina comigo antes Se resolver trocar o amor por um instante Termina comigo antes Se pra você eu sou insignificante Termina comigo antes Júlio Peixoto de Oliveira Produções Quem ama dá valor E pensa no que faz Quando existe amor O coração não trai Tô sentindo você tão distante Se arrumando demais pra sair Cada dia tá mais elegante Tô sentindo que não é pra mim Se resolver trocar o amor por um instante Termina comigo antes Se pra você eu sou insignificante Termina comigo antes Se resolver trocar o amor por um instante Termina comigo antes Se pra você eu sou insignificante Termina comigo antes Termina comigo antes Vai doer mais terminantes Vai doer mais terminantes Vai doer mais terminantes Vai doer mais terminantes Portal do Arrocha Você tá de conversa comigo Eu sinto ocorrendo perigo Eu sinto ocorrendo perigo Tô brindando o meu coração Pra qualquer situação Que aconteça na minha cabeça O meu estado emocional Tua beleza Cê tem cara de golpe Mas eu tô nem aí Me dá logo esse golpe Me dá logo esse golpe Que eu quero cair Se tem cara de golpe Mas eu tô nem aí Me dá logo esse golpe Que eu quero cair Me dá logo esse golpe Que eu quero cair Caí no seu beijo, caí na sua cama E nem precisa falar que me ama Caí no seu beijo, caí na sua cama E nem precisa falar que me ama Se tá de conversa comigo, eu sinto ocorrendo perigo Tô brindando meu coração, pra qualquer situação Que aconteça na minha cabeça, o meu estado emocional Tua beleza Cê tem cara de golpe, mas eu tô nem aí Me dá logo esse golpe que eu quero cair Me dá logo esse golpe que eu quero cair Cê tem cara de golpe, mas eu tô nem aí Me dá logo esse golpe que eu quero cair Me dá logo esse golpe que eu quero cair Cê tem cara de golpe, mas eu tô nem aí Me dá logo esse golpe que eu quero cair Me dá logo esse golpe que eu quero cair Caí no seu beijo, caí na sua cama E nem precisa falar que me ama Caí no seu beijo, caí na sua cama E nem precisa falar que me ama Me dá logo esse golpe que eu quero cair Tá doendo, eu já não aguento mais quebrar a cara Quando eu penso que é pra ser só feito de babaca Café na cama, boca e um caço arrumado Só de pensar que futuro já não valeu de nada Mas a gente só dá valor depois que pede Vai pisar, maltrata Porque eu acreditei Dessa vez me doei Mas a verdade é que nunca vai dar certo Eis tem que sereis Tanto mal que me fez De novo me entreguei Mas dessa vez mereço ser pisado Em alto machuquei Eis tem que sereis Tá doendo, eu já não aguento mais quebrar a cara Quando eu penso que é pra ser só feito de babaca Café na cama, boca e um caço arrumado Só de pensar que futuro já não valeu de nada Mas a gente só dá valor depois que pede Vai pisar, maltrata Porque eu acreditei Dessa vez me doei Mas a verdade é que nunca vai dar certo Eis tem que sereis Tanto mal que me fez De novo me entreguei Mas dessa vez mereço ser pisado Me em alto machuquei Porque eu acreditei Dessa vez me doei Mas a verdade é que nunca vai dar certo Eis tem que sereis Tanto mal que me fez De novo me entreguei Mas dessa vez mereço ser pisado Me em alto machuquei Eis tem que sereis Me em alto machuquei Mas dessa vez mereço ser pisado Mas dessa vez mereço ser pisado Mas dessa vez mereço ser pisado Portal do arrocha O site oficial do arrocha Já olhou os meus status Tem várias indiretas pra você A música que acabei de postar Em quatro histórias Já vai entender E nesses próximos 15 segundos Tem um trecho e um que fala Eu sou louco por você Vai espalhar todo o meu sentimento O que sinto O que sinto há muito tempo E não dá mais pra esconder Eu só penso em você Só penso em você Só penso em você Dá uma chance pra gente acontecer Só penso em você Só penso em você Se reage com aquele coraçãozinho Vou entender que também quer Vai valer Dá uma chance pra gente acontecer Só penso em você Só penso em você Só penso em você Junior Peixoto De Oliveira Produções E nesses próximos 15 segundos Tem um trecho e um que fala Eu sou louco por você Eu sou louco por você Vai espalhar todo o meu sentimento O que sinto há muito tempo E não dá mais pra esconder Eu só penso em você Só penso em você Só penso em você Dá uma chance pra gente acontecer Só penso em você Só penso em você Só penso em você Se reage com aquele coraçãozinho Vou entender que também quer Vai valer Dá uma chance pra gente acontecer Só penso em você Só penso em você Se reage com aquele coraçãozinho Vou entender que também quer Vai valer Dá uma chance pra gente acontecer Só penso em você, só penso em você Nunca pensei E você me deixaria desse jeito Sem dormir direito Imaginei que fosse um passatempo qualquer Uma aventura de amor Mas meu coração se enganou E agora meu mundo é seu mundo Seu corpo e meu corpo é um só É um sentimento maior Te amo como nunca amei ninguém Te quero como nunca quis um dia alguém Você mudou a minha história Te amo como nunca amei ninguém Te quero como nunca quis um dia alguém Você mudou a minha história Todo dia, todo momento Todo dia, todo momento Estás presente no meu pensamento É com a noção do tempo Só por causa de você Te amo como nunca amei ninguém Te quero como nunca quis um dia alguém Você mudou a minha história Te amo como nunca amei ninguém Te quero como nunca amei ninguém Quem você mudou a minha história Juno Peixoto, de Oliveira Produções E agora, meu mundo é seu mundo Seu corpo e meu corpo é um só É um sentimento maior Te amo como nunca amei ninguém Te quero como nunca quis um dia alguém Você mudou a minha história Te amo como nunca amei ninguém Te quero como nunca quis um dia alguém Você mudou a minha história Todo dia, todo momento Estás presente no meu pensamento Perco a noção do tempo Só por causa de você Te amo como nunca amei ninguém Te quero como nunca quis um dia alguém Você mudou a minha história Te amo como nunca amei ninguém Te quero como nunca quis um dia alguém Você mudou a minha história Te amo como nunca amei ninguém Total, total, total Total, total Total, total Total, total Total, total Total, total Aonde eu fui me meter, coitado do meu coração Que acreditou em você, é quebra eu te amo Não ver ilusão, coloquei expectativas Onde eu nem devia ter colocado minha boca O amor da minha vida, era meu e de outras pessoas Eu te chamava de amor, querendo te dar meu sobrenome Você me chamava de bebê, pro risco não correr De confundir os nomes Mas eu te chamava de amor, querendo te dar meu sobrenome Você me chamava de bebê, pro risco não correr De confundir os nomes Aonde eu fui me meter, coitado do meu coração Que acreditou em você, é quebra eu te amo Não ver ilusão, coloquei expectativas Onde eu nem devia ter colocado minha boca O amor da minha vida, era meu e de outras pessoas Mas eu te chamava de amor, querendo te dar meu sobrenome Você me chamava de bebê, pro risco não correr De confundir os nomes Mas eu te chamava de amor, querendo te dar meu sobrenome Você me chamava de bebê, pro risco não correr De confundir os nomes Mas eu te chamava de amor Eu te chamava de assumed Eu te chamava de bebê, pro risco não correr O que tá acontecendo amor, não tô te reconhecendo De repente tudo parece que esqueceu, eu só te quero bem Do nada se afastou de mim, do nada não quer mais ficar E tá perdendo tempo, diz que no momento precisa pensar Mas quando você passar, de mãos dadas com esse tempo que perdiu Puta que pariu, não sei como o coração vai aguentar Mas é só de imaginar, que tem outro ocupando meu lugar Puta que pariu, não sei como o coração vai aguentar Que a gente vai terminar Do nada se afastou de mim, do nada não quer mais ficar E tá perdendo tempo, diz que no momento precisa pensar Puta que pariu, não sei como o coração vai aguentar Mas é só de imaginar, que tem outro ocupando meu lugar Puta que pariu, não sei como o coração vai aguentar Mas quando você passar, de mãos dadas com esse tempo que perdiu Puta que pariu, não sei como o coração vai aguentar Mas é só de imaginar, que tem outro ocupando meu lugar Puta que pariu, não sei como o coração vai aguentar E a gente vai terminar Puta que pariu, não sei como o coração vai aguentar